Música Eu não vim aqui pra jogar bonito, eu vim aqui pra passar pra semifinal, rapaziada. Vocês tem noção onde vocês podem chegar? Onde a gente tá? O que a gente pode fazer? O esforço, ganha do talento e tá ganhando sempre, irmão. Toda vez tá ganhando. E nós tá vendo acontecer e nós não tá acordando pra vida, irmão. Nós tá esperando acontecer com nós? Vamos fazer história nós, vamos pôr nosso nome nessa porta, né, irmão? Vencer tem a consequência da preparação. E eu creio que todo mundo aqui tá preparado, irmão. E quem chegou aqui é só. Música 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 Liga de fuma e o cruzamento produzido! Existem pequenas detalhes em pequenos momentos. O momento, quem cria somos nós. Nós criamos o momento, rapaziada. Ninguém veio aqui pra ficar se lamentando depois. Música 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 Música